Atleta número 62, Felipe de Lima, equipe Colt Emerson. Atleta número 62, Felipe de Lima, equipe Colt Emerson, equipe Colt Emerson, equipe Colt 64, Janderson Barbosa, equipe Davi Diar Atleta número 62, Felipe de Lima, equipe Colt Emerson, equipe Colt 65, Juliano dos Reis Vasconcelos 66, Leonardo da Silva Madriaga, F Simas Team 67, Renan José Corrêa, equipe Rômulo De Marco 68, Thiago Barbosa, equipe Colt 57, Renan José Corrêa, equipe Colt Emerson, equipe Colt Emerson, equipe Colt Tok 18, Renan El Viacoro, equipe Colt Emerson, equipe Colt Emerson, equipe Colt Emerson, equipe Colt 6, tutti Aure hopingela e play wouldn't you play 19, f구� Magazine, metÖ 21, f Origins Aurelaba, equipe Colt Emerson Vale irgendwie Sessenta e nove, Thiago Cavalcante, time Vague. Sessenta e nove, Thiago Cavalcante, time Vague. Sessenta e nove, Thiago Cavalcante, time Vague. Bom dia, atletas. Seu lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, Thiago Cavalcante. Seu lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Vocês podem voltar aos seus lugares. A frente número sessenta e dois. Sessenta e três. Sessenta e seis. Sessenta e sete e setenta. Seu lado esquerdo para os árbitros. 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 De costas. Seu lado esquerdo para os árbitros. Seu lado esquerdo para os árbitros. Lado direito. Roda, roda, ele. De frente. É o lado esquerdo. Isso! Doente! Aí! É o lado esquerdo. É o lado esquerdo. Não solta a perrava. Obrigado, atletas, pode voltar aos seus lugares. A frente 62 E 67 Pode deixar o meio vazio 62, pode aproximar um pouco Isso, deixa o meio vazio Seu lado esquerdo para os árbitros De costas Do lado direito De frente Obrigado, atletas, por voltar aos seus lugares Obrigado, atletas Obrigado, atletas, atletas, desfilando aqui pela frente do palco, por favor Categoria Em quinto lugar é o atleta Isaac Pereira de Azevedo Highlander Rabelo Team Em quarto lugar, Willison Lincoln Gomes, equipe Vitor Muniz Em terceiro lugar, Leonardo da Silva Madriaga, FC Mas Team Em segundo lugar é o atleta Felipe de Lima Braga, coach Emerson E o campeão da categoria, o campeão da categoria Body Muscle Master, Mr. Cabo Frio 2024, Renan José Corrêa, Romulo Demarco Team Obrigado, patrocinadores, somente os atletas, junta mais um pouquinho no meio Muito obrigado, atletas, e o campeão permanece Muito obrigado, atletas, e o campeão permanece